Em um encontro com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, em Belém, o secretário de Estado americano, John Kerry, condenou a construção de colônias dos aliados israelenses nos territórios palestinos. Agora e sempre, consideramos que os assentamentos são ilegítimos. O aumento do número de casas judaicas em Jerusalém e na Cisjordânia é o principal impasse para as negociações de paz no Oriente Médio. Antes da reunião com Abbas nesta quarta-feira, o chefe da diplomacia americana esteve com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Ele acusou a Palestina de criar crises artificiais para atrapalhar um acordo de paz. Ainda nesta quarta-feira, dezenas de palestinos protestaram contra as discussões. No início da semana, o governo israelense anunciou licitações para a construção de quase duas mil moradias destinadas a colonos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. Alguns assentamentos tomaram proporções de cidades. Há casos em que chegam a abrigar mais de 30 mil pessoas. E aí